Música Nós estamos aqui com o Aldair, ele faz o curso de engenharia elétrica aqui na Universidade Federal de Ceará. Aldair, você poderia falar pra gente um pouco sobre as vantagens e desvantagens de morar numa cidade polo universitária igual Sobral? Bom, a vantagem que eu posso dizer sobre isso é que nós ficamos perto de mobilidade para a universidade, porque é muito difícil locomover das regiões pra cá, a não ser aquelas cidades que tem ônibus universitários. E também o fato de que aqui nós temos algumas assistências, por exemplo, restaurante universitário, alguns casos de moradias universitárias, entre outras. Mas a grande desvantagem que eu posso ver também é que como a gente mora num lugar extremamente populoso, como Sobral, tem a questão de violência, tem a questão de não ter uma boa infraestrutura às vezes para acolher os alunos. Porém, é bom o fato de que nós temos aqui uma boa infraestrutura no quesito de acolhimento e nós temos assistência da universidade, em caso de que, pra gente morar aqui, a gente tenha alguma assistência, seja auxílio, seja algum tipo de bolsa. E a gente também, é bom, eu aconselho quem tenha, mas eu prefiro as regiões vizinhas. O fato de morar numa cidade universitária é bom, porque você tem um público jovem e é legal para sair, esse negócio. Mas, ao mesmo tempo, a quem sobrar, eu acho que falta um pouco de, tipo, boate para sair, porque tem bares, tem muitos bares, mas para sair mesmo a gente gostaria de festas, mas para estudar com uma cidade calma é legal, porque, pronto, tem pouco barulho, aí você fica sessogadinho, aí dá para estudar legal. Eu acho que a grande vantagem é nós estarmos, assim, dividindo os mesmos objetivos, né? Todo mundo está aqui em busca de estudar, enfim, a gente acaba se ajudando, em virtude de termos os objetivos comuns, né? Isso realmente é uma vantagem. Uma desvantagem é porque está todo mundo longe da família, né? Está todo mundo, assim, meio saudoso, realmente, da sua família. Eu acredito que a maior dificuldade seria essa, né? Mas, assim, eu acredito que a cidade realmente, essa estrutura e toda, para receber essas pessoas, né? Então, tudo realmente gira em torno desses estudantes. Então, eu acredito que tem mais vantagens do que desvantagens, né? Acaba que a cidade se estrutura toda para nos receber. As vantagens, principalmente, né? Pela proximidade com a faculdade. Você morando aqui, você não precisa correr o risco, até, né? O transporte de volta ao interior, todo dia. Você fazendo isso poucas vezes no mês, você já incorre menos custos também, caso o transporte seja pago, né? As vantagens também podem ter a ver também com o próprio RU, né? Do centro universitário, onde você economiza bastante, apesar do alto nível de custo de cidade de polo universitário, geralmente, você economiza bastante nas refeições. As vantagens é porque o estudo veio para mais próximo das pessoas do interior. A gente era mais difícil de se locomover para a capital, tendo aqui em Sobral, fica mais fácil a gente estudar, ter uma formação acadêmica de qualidade, como a UFC proporciona. Bom, eu acho que, assim, quem é de fora, a gente sente muita saudade da família, né? Tem dificuldade de não ter o apoio, assim, para se deslocar. Acho que é isso, assim, é só isso. Também tem o fato, também, de aqui os aluguéis também ser um pouco mais elevados, devido a ter muitas faculdades. A alimentação também é perto das faculdades também, não é muito barato. Violência, né? Violência também. Fogo me dá salto. Pois é, acho que deve também aqui ser um local que tem muitas fábricas, né? Isso acaba trazendo muita gente para cá e acaba aumentando também a violência. Legenda Adriana Zanotto